Na cidade de Virgolândia, uma operação conjunta entre as polícias civil e militar terminou com a prisão de um rapaz de 24 anos. Segundo as investigações, o suspeito teria participação em homicídio, né? Um mandado de prisão preventiva estava em aberto em desfavor desse homem. Com ele, a polícia prendeu dois celulares. Certamente, através desse celular aí, a polícia vai localizar alguma coisa que seja prova, né? Ainda que indiciária, para trazer esse envolvimento aí, ficar confirmado esse envolvimento com homicídio. Que coisa, né, gente? Tudo que tem... Nossa, é muito homicídio aqui na região.